Olá, meu nome é Deise Braga Chimo e eu sou aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação de Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp no Laboratório de Biologia do Envelhecimento. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. A meta do meu projeto de doutorado é vencer o envelhecimento, é ficar saudável por mais tempo, ou seja, aumentar o nosso prazo de validade. Pesquisas recentes demonstraram que a restrição dietética, que é a diminuição da ingestão de alimentos em até 40%, aumenta o tempo de vida em alguns modelos biológicos. No entanto, existem grandes dificuldades para conseguirmos seguir uma restrição dietética tão rígida e também existem alguns efeitos colaterais. Na minha pesquisa, eu trabalho com um modelo biológico chamado Cernohabritis Elegans, também conhecido como C-Elegans. E ele é um verme de solo muito utilizado em estudos genéticos e metabólicos. O C-Elegans tem um ciclo de vida de aproximadamente 21 dias, o que o torna um dos modelos ideais para estudos do envelhecimento. Eu alimento o C-Elegans com diferentes substâncias, que são candidatas a miméticos de restrição dietética, ou seja, são substâncias que podem imitar alguns efeitos positivos da restrição dietética. E então, observamos se as respostas apresentam uma melhora na qualidade de vida ou aumento no tempo de vida dos vermes tratados. conseguimos ver se houve melhora na qualidade de vida avaliando algumas condições nos vermes tratados juntamente com vermes sem o tratamento. Algumas dessas condições são o consumo de alimento, a mobilidade e o acúmulo de lipídio, medindo o quanto de gordura o verme acumulou. Quando o tratamento apresenta melhora em todas ou algumas dessas condições, passamos para a etapa de investigação de genes e vias moleculares. Os genes fazem parte da molécula de DNA e eles geram instruções para a produção de proteínas, que desempenharão funções específicas no nosso corpo. As vias moleculares são caminhos onde as moléculas se comunicam através de vários sinais e que mostram à célula o que deve ser feito. Assim, alguns desses muitos genes podem estar envolvidos nas respostas vías observadas e, encontrando alguns desses genes, investigaremos quais as vias moleculares responsáveis pela melhora na qualidade de vida dos vermes tratados. Para você que acredita e apoia a ciência, curta e compartilhe esse vídeo.